E agora vamos ao comentário de esporte com o Celso Cardoso. Carilho está de volta ao Corinthians, recebido com status de ídolo pela torcida. Muitos o veem como um salvador da pátria, não é pra menos. Os últimos dois treinadores que passaram pelo Parque São Jorge não deixaram saudades. Os Malós teve aproveitamento perto dos 40% e Javentura pouco acima de 30%. Campanha de time rebaixável. E só não caiu no Campeonato Brasileiro para a 2ª Divisão, justamente por causa do bom começo de temporada sob o comando de Carilho. Mais que isso, Carilho em um ano e cinco meses conquistou três títulos de cinco possíveis. O bicampeonato paulista sendo o último sobre o Palmeiras na casa do rival. E um brasileiro com todos os méritos em tempos nos quais poucos acreditavam na capacidade corintiana. Quando ele assumiu o cargo de treinador, muitos viam o time comandado por ele como a 4ª Força, atrás de Santos, São Paulo e Palmeiras. Sob a gestão Carilho, entretanto, o Corinthians ganhou corpo, respeito e prestígio. Por isso hoje ele é agraciado pela fiel torcida. Mas seria ele mesmo o salvador da pátria? Embora comande com mãos firmes, só o respeito adquirido não é o suficiente. Ele precisa de jogadores capazes de executar em campo, com qualidade, aquilo que ele desenha taticamente. A diretoria do clube promete ir atrás dos reforços que a equipe precisa. Já trouxe o ótimo Ramiro do Grêmio, está perto de anunciar um meio equatoriano, sua noça do Fluminense, também muito bom. E corre atrás de um atacante, como disse aí na reportagem, o Tardelli. Falta um camisa 9 de peso. A ausência é sentida desde que Jô foi negociado com o futebol japonês no final do ano passado. Uma vez reforçando como espera, o Corinthians pode definitivamente voltar ao caminho das vitórias. Boa noite.